Olá meus amores, tudo bem com vocês aí? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim Pra mim agora é boa tarde, né? Porque é doze Doze e pouquinho, doze e pouquinho Então, gente, choveu bastante aqui, né? Já falei, postei alguns vídeos Tá friozinho, acabei de tomar banho, então eu só tô com essa daqui E depois eu vou ter que pôr um pijama quentinho Então eu tô com essa daqui só Porque eu vou dar uma arrumada aqui nas coisas, né? Então, tá escuro, tá escuro, né? Não tem claridade aqui Eu tô com a janela aberta, ouvido, né? E a cortina ali é clara, mas fica escuro mesmo, né? Por causa do clima, né? Que tá essa semana aqui, né? Enfim, eu não sei que dia vai soltar esse vídeo Porque às vezes a gente solta o vídeo Aí a pessoa fala, nossa, meu amor aqui, né? Também, no Paraná, tá solta, o quê? Tá chovendo Às vezes eu solto num vídeo que tá calor aqui E a pessoa fala aí Ah, mas aqui tá chovendo, ou vice-versa Eu suponho, eu gravo esse vídeo hoje Mas não sei que dia que vai ser programado pra esse vídeo A gente arruma, meu filho coloca lá certinho assim Então, hoje eu tô soltando Hoje tá chovendo, tá escuro Enfim, tá frio Um dia que eu soltar, pode ser que tá calor, né? Então só escreve esse link aí pra não ficar nenhuma dúvida Igual eu soltei um vlog aí, rapidinho Aí perguntaram pra mim do fogão Sim, já tinha comprado o fogão Só que foi programação tudo errada, não deu um rolo aí Porque o vídeo do fogão era pra ser solto primeiro Depois do vlog com o fogão, né gente? Foi inverter aí, mas tá tudo ok Já foi soltado também, né? Só esclarecendo isso Então, viu o título aí, né? Hoje eu vou dar uma arrumada no meu guarda-roupa Que tal um beleléu Uma bagunça, uma bagunça Não tem muito o que mostrar aqui no meu quarto Não tem Não terminei de arrumar o quarto Ficou isso, vou dizer, né? Só tá com o piso E com massa nas paredes, né? E a gente tá testando Ver se não vai molhar, se não vai pingar Se ele é um bolo pra arrumar esse teto também Parece que não foi aprovado muito Enfim E... Não sei o que vão fazer Acho que não vai dar certo o que a gente queria fazer Vai ser outra coisa E... Meu quarto tá no grosso Então tem como... Ah, faz um tudo no seu quarto Então, tá bem no grosso, viu gente? Então é assim Só vê essas bacunças dos lados, né? Isso aqui é uma cama Na verdade eu tô sem cama Porque eu tirei... A que tava aqui com o meu colchão em cima Eu tirei e coloquei no quarto do meu filho Na cama de casal E eu tô aqui esperando a minha cama Então eu tô dormindo no chão E aí o meu colchão tá no chão Eu tô dormindo no chão Então é o seguinte Então tem muita coisa pra mostrar Aí... Quarto da minha filha Quarto do meu filho Eles não gostam que mostrem E eu não obrigo a mostrar Né? Ah, e o quarto? Você que manda Não, o quarto é deles A gente fizemos o quarto pra eles Então o quarto é deles Por isso eu vim lá Então ela não gosta que mostre o quarto dela A não ser ela ali na penteadeira Faça um vídeo Sempre eu faço vídeo lá Vocês sabem, né? Mas ela não gosta que mostre Pessoal Coisa dela E meu filho também Pior Minha filha ainda tá em acordo Meu filho não gosta que mostre Nem ele apareceu ainda aí, né gente? Mas ele é bem tímido essa parte Ele é bem tímido Enfim Agora Se eu... Vou ver se eu mostro aí Né? Mas No finalzinho do vídeo Meu esposo tá pra chegar de serviço Aí ele prometeu Que qualquer dia aparece Mas ele falou que vai aparecer Então aí Eu também não forço De um dia que vai aparecer Quem segue o Instagram Já viu ele lá Então já conhece ele, né? Já conhece ele Mas aqui no canal Algumas vezes eu catava E filmava um pouco Ele mandava filmar muito, né? Mas alguns dias Já gostei mais ou menos Mas bastante gente pediu Bastante lá no Instagram Pra apresentar O meu esposo E aí então Hoje eu vou apresentar O meu esposo Assim que ele chegar Né? Minha filha já falou pra ele Aí já deixei a roupa lá Pra ele tomar um banho Porque a porta tá fechada, né? Aqui no quarto Eu tô gravando aqui, né? Todo mundo no quarto Aí ele vai tomar um banho Aí quando ele Tomar um banho Tirar, né? Porque ele fala minha firma Tudo chega sujo Aí ele entrar aqui E ele fala um oi pra vocês, tá bom? Porque ele é bem tímido Nessa parte assim Não é muito de conversar não Não gosto muito de redes sociais Gosto nada Mas me ajuda 100% aqui no canal Assim Dando apoio Isso que é o principal Né? Ai meu marido não ajuda Não tá ali nem Às vezes ele nem assiste Os meus vídeos Na verdade Não assiste Queixo, é cansado Corria tudo Às vezes ele vê eu gravando Então eu nem assisto Então é tipo assim Mas ele me apoia 100% Me apoia Então no momento Que o meu esposo Te apoia no canal Já é uma boa coisa, né gente? Porque se não apoiar, né? Ainda nem pra gente fazer nada, né? Então ele apoia Ele só manda ir devagar No começo ele manda ir devagar Porque tem gente Que começa a fazer vídeo E já começa a mostrar A vida inteirinha E não é bom, né gente? Quanto mais esses dias Que eles estão vivendo Não é bom Você expor muito A sua família A sua mãe Seu pai Seu avô Seu tio Seu casa No começo Que às vezes Não vai pra frente Seu canal E você mostra tudo A sua vida E aí, né? Enfim Então eu procuro Ser bem Discreta com algumas coisas Assim Mostrar tudo Na minha vida Porque do outro lado Eu não sei quem tá Me assistindo, né? Enfim Eu vou mostrar só Mais ou menos Como tá aquela bagunça Pra vocês verem Minha esposa Bem bagunceira Bem bagunceira Bem desorganizada Ele bagunça tudo Mas eu que arrumo E aí esses dias Eu tava muito bom Então ele que pegava a roupa Então quando eu pego Fica tudo agonizado E ele pegando Ele pega debaixo Tá um monte de camiseta Assim Ele pega debaixo Puxa Aí daqui vem tudo Ele vai puxando Aí já pula de novo Acho que se tivesse porta Ele ia pegar toda a roupa Assim Fechado Fechado Entendeu? Tipo assim E a sua roupa Eu faço Eu faço E porta aberta 5 a metade De 8 Quem sabe Mais pra frente Eu pongo Guarda-roupa Com porta fechada Mas enquanto Tá assim Gente eu vou mostrar Só aqui uma dica Pra vocês Se vocês sabem Ó Eu aprendi no canal Aqui Eu vou descer Mais pra baixo Pra vocês verem Bem Tá bom? Bem bonitinho Vou baixar Pra vocês verem Bem bonitinho Você viu como eu estou Bonitinha gente? Ai que gracinha Eu falei Parecia quando eu Marrava o cabelinho Dela assim Quando ela era pequena Ai que bonitinho Minha filha Marrava ela assim Olha o tanto Que cresceu Viu? Ó Ficou bonitinho Tem que pôr um grampo aqui Entendeu? Tem que pôr uma touca Enfim Vai ficar assim Então meus amores Olha o jeito que eu tô Olha o jeito que eu tô Gente tá frio aqui Olha eu tô com uma meia Será que elas meia? Ó Dá pra ver né? Ó meia Tá frio gente Ó Vou mostrar pra vocês Algumas coisas Que eu aprendi Vou passar pra vocês Né? Às vezes vocês já sabem Às vezes vocês não sabem Ó minha tosse nova Ó gente ó Essa meia aqui é da Demilis Viu? Já Vendi Demilis Bastante Demilis Vocês sabem né? Mas esses tempos pra cá Eu parei de vender Mas já vendi bastante Demilis Ó Mas eu tô com cadastro ainda Se eu quiser vender Eu posso vender viu? É que eu não tava vendendo mesmo Ó Tá vendo? Eu aprendi Assim Aí você faz assim Ó Olha que bonitinho que fica Olha que fofinho né? Bem bonitinho Ó Fiz com a preta assim também Eu tenho bastante meia Quer ver? Ó Fica tudo organizadinho Essas meias Né? A minha filha não gosta de meia calça Sabe? Eu já gosto Deixa eu ver essa preta aqui Ó Aí eu ponho tudo na gaveta Assim ó Deixa no cantinho assim Ó Espera aí viu gente? Que logo o meu esforço cheguei Eu só fui tomar banho Ó Tá vendo? Aí eu faço assim Aqui Mas Vocês fazem mais Mais bonitinho que eu Tá bom? Vocês esticam a meia bem assim ó Pra ela ficar certinho Ó Entendeu? Pra ficar pontinha com pontinha Aqui Quando vocês forem coisar Aí você dobra aqui É uma dica boa né? Vocês apertam um com o outro E eu não vou fazer né? E aí eu tô meio Só ensinando Meio que eu peço aqui Ó Mas a gente tem tanta dica boa Pra fazer Aí a gente acaba Não passando Ó Vocês fazem assim Assim Ó Ó Aí você sai mais bonitinho Tá bom? Você sabe que eu sou Já ajeitada Ó Sou muito delicada Ó Aí vocês aí Põem tudo assim Tudo em fileirinha Outra coisa aqui Quer ver? Cadê? Aqui é toco Ah Cruza de frio Ó Eu aprendi num canal Da nossa amiga Ai meu Deus Sei que ela chama Valéria O nome é minha irmã Valéria Mas aí Deixa eu lembrar Peraí gente Que eu vou lembrar O canal dela Tá? Ai peraí Como que era? Era assim Deixa eu ver se Eu já lembro O canal dela Lar Lar da Leninha Lar da Leninha Acho que é assim Nossa Ela ensina bastante coisa boa Vou ensinar mais assim Ela ensina melhor que eu né gente Então Assim Assim Foi assim que ela fez Mas era cacharréu Entendeu? Só que eu não tenho cacharréu Porque eu não gosto Só fico me coçando toda Aí eu tenho essas daqui Que tá bem velhinha Você já viu o vestido dela né Mas vai lá gente Que ela ensina muito bem Ó o pacotinho que fica Ai que gracinha Ela ensina muita coisa É lá 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 da Leninha Lá da Leninha Eu chamo ela de Valéria Então eu tipo assim Eu não Esqueço o nome do canal Eu chamo ela de Valéria Eu falo canal da Valéria Teve uns dias aí Que eu falei canal da Valéria Aí uma amiga Falou que não tinha Canal da Valéria Não achou Ai Era lá da Leninha Ó Tá vendo a Valéria? Eu também já vi ela ensinando Mas eu não Eu Não peguei muito bem Eu sou ruim pra aprender Mas ela ensina muito bem Mas o que eu entendi Foi tipo assim Ela fez um rolinho Tá gente? Ó Eu tenho a cabeça Meia dura Pra aprender as coisas Eu demoro Meu esposo que fala Eu nem sabia Eu demoro aprender Mas quando eu aprendo Também sai de baixo Ele fala Ele vem quando eu tava Quando ele tava me ensinando a dirigir Nossa Ele pensou que eu não ia pegar Eu peguei muito bem Eu só não fui mais além Assim Não fui tirar uma carta Uma coisa Por causa da visão Ficou muito ruim Mas eu tava indo bem Assim Se for pra dirigir Eu dirijo Entendeu? Eu aprendi bem Só que Minha visão Força muito Tipo Eu tô conversando com vocês Agora assim Eu tô com dor nos olhos Força Olha que lindinho Ficou Ficou bonitinho Amiga Não sei se ela vai assistir Meu vídeo Ela nunca aparece Mas ó Tá vendo? Ficou bonitinha Tá vendo? Eu sei que ela Ela faz cada coisinha bonitinha Eu aprendi com ela Minhas toalhas Ela dobra Tudo assim Do meu jeito Eu não sou muito delicada Mas aí Aí tem as meias Eu aprendi A minha leg Ela tava ensinando Até calça jeans Esses dias Eu falei pra minha filha Assistir Pra aprender Mas pensa que Que adolescente Quer fazer isso É nada Tô na verdade Com aquele jeito Joga Não quis aprender Diz que assistiu Mas assiste Mas não põe em prática Ó Meia Até compartilhei Vídeo dela Pra algumas pessoas Ó Isso aqui Eu só tenho Isso aqui Isso aqui Minha irmã Que faz Isso aqui Foi minha irmã Que fez Isso aqui Foi minha irmã Que fez Você já viu Outros aqui Acho que eu tenho Esses aqui Né Desse aqui Eu não sei Que tipo Que linha Que é essa Que eu não entendo Porque eu não faço Mas isso aqui Eu não me pinica Gente Não sei Tem uns que Isso aqui Eu gosto Aí tem isso aqui Também Ó Minha filha Fala Que é babador Eu tenho Muita toca Viu Gente Eu gosto Muita toca Tem essa toca Essa toca Que minha mãe Fez Acho que era Pro meu filho Pra dar Pra alguém Eu peguei Pra mim Essa aqui Vocês já viram Eu uso Muita toca Eu tenho Não sei Quantas toca Dessa daqui Eu vivo De toca Tem muita toca Eu sinto Muita dor Na cabeça Mas aí Já fui No médico O médico Falou que é Sinusite Crônica E fazer um tratamento Mais profundo E aí Eu acabei Não fazendo Aí fica Junta sinusite Às vezes Eu sinto dor Né Que é da visão Também Não entende nada E fica assim Mas nada grave Assim que seja Uma cirurgia Pra fazer Entendeu gente Pode ser Pra cá Que eu tô sentindo Muita dor De cabeça Não sei o que é Ó Toca Vocês viram Meu chalé aqui Eu tenho Um e aquilo Eu tenho Vocês podem Fazer É dois Igual Porque A Lê Comprou Dois Né Ela comprou Dois Só que ela achou Que ia vir De outra cor Os dois Da mesma cor Aí compram Um pra ela Né E eu amo Tampar minha cabeça Meu Deus do céu Ó Toda coisinha Que desminui o espaço Né Vai ficar muito espaço Na Nas coisas Ó Tá vendo O espaço As melhas Então gente Eu vou Arrumando tudo aqui Porque tem muita Minha calça Tem muita Minha calça Aí o vídeo Vai ficar Muito comprido Olha que linda Essa meia aqui Muito linda Aí eu só vou mostrar Como que tá O guarda-roupa Como que tá A bagunça Aqui Tá bom Vou mostrar pra vocês Como que tá A bagunça E depois eu vou Mostrar ele pronto Arrumadinho Tá bom Porque senão Ninguém aguenta Ficar assistindo muito Né Vídeo aí Aí eu já mostro Pra vocês Como ficou O guarda-roupa Beleza Então Já vou Dar uma geral Bem rápida Aqui Já mostro Pra vocês Como ficou E já Meu esposo Vim falar um oi Pra vocês Rapidinho Um oi Ele fala Peraí Olha meus amores Aqui ó Como que tá Essa parte Aqui ó Ó Do meu esposo Tá vendo Que bagunça Ó bagunça 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 Eu já vou mostrar A vocês Como vai ficar Tá 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 Arrumadinha A gaveta Aqui Dá pra vocês Vê Olha como ficou Todas Meia calça Aqui Ó o tanto De meia calça Que eu tenho Envolei Bem Emoladinho As toca Tudo aqui E eu ponho Essa bonitinha Da boutique De beber Eu deixo aqui Ó Tá pronta E a gaveta Né E eu tô Com dor na cabeça Vou colocar A minha coisa Aqui Eu sei que vocês Ficam falando Que eu tô De arábia Não sei lá Mas eu gosto Fica assim Às vezes Eu vou até Pra igreja Assim sabe Olha que gostoso Que fica Bem quentinho Tá pouco ouvido Né Mas não que é bem quente Né Mas Ai ai Ó Fica muito bom Esquenta um pouco Aqui Tá frio Amor Vem aqui Vou falar um oi Pra turma Aqui Vou apresentar Pra vocês O meu Eterno namorado Então meus amores Aqui meu apaixonado Ele vai falar com vocês Ele é bem tímido Viu gente Ele vai falar um pouquinho Olá pessoal Tudo bem Inscreva no canal Minha esposa Ajudando Vem novidade Por aí Beleza É isso aí Então quem não conhece Com quem você acha Que ele parece Que a Letícia Parece Com quem ele parece Hein gente Você acha Que a Letícia Parece mais comigo Ou com ele O que vocês acham É que meu filho Não quer aparecer Mas quando ele quiser aparecer Eu mostro pra vocês Tá bom Mas todo mundo fala Que meu filho Parece mais com ele E minha filha Parece mais comigo Mas eu acho que um pouco O gênio A minha filha Não sei Dividiu um pouco dele Um pouco meu Assim É que afinal Os filhos parecem Com o pai e a mãe Né gente Pega um pouquinho de cada Então vocês gostou De conhecer o meu esposo Quem não conhecia ainda Ele tá lá Uma fotinha no Instagram Ele não gosta muito De tirar foto Não gosta de redes sociais Não gosta de nada Viu gente Ele não é muito Essas coisas não Viu Mas ele tá aqui Então Vou continuar aqui Ele vai sair Eu vou continuar Tá Vou mostrar pra vocês Já tá aqui Eu vou fugir Ele quer muito não Quer sair Pra vocês gente Como ficou o guarda roupa Ficou bonitinho Impecável Bem limpinho E eu vou mudar Vou mudar aqui Vou tirar esse colchão Acho que dali Vou pôr a mesinha aqui E vou colocar o telefone Todas as coisinhas aqui Já mostro pra vocês Então meus amores Eu vim finalizar Com vocês aqui Fui ó Como que tá arrumadinho Arrumei tudo aqui Ficou assim Ficou assim Minha corujinha ali ó Sorria que você está sendo filmada Tô brincando Minha dívida Tô corujão Então ficou assim Tudo organizadinho Arrumadinho Gente Eu vim finalizar agora Demorou um pouco né Mas vocês não sabem né Mas vou mostrar a hora ali Pra vocês certinho Aqui é o sapato né Tem o resto do sapato Pra ser limpado Do meu esposo Tá lá e fora Tem que limpar Porque ele usa lá Mas Aí depois eu vou lá e limpo Ó Tudo organizadinho aqui Vocês estão vendo né Então meus amores Eu uso esse óleo aqui ó Não é propaganda Mas Eu gosto muito desse óleo aqui Pra passar no No guarda roupa Eu uso esse óleo Ele fica até aqui No quarto mesmo E eu tenho outro Pra passar no armário lá Eu gosto muito desse óleo aqui Aí esse canto aqui Ficou aqui Minha máquina de costura aqui né Aqui ó Eu limpei tudo ali Ó Essa capa aqui Foi eu que fiz E gente Essa capa foi eu que fiz Essa penal aqui Foi eu que fiz Ó Foi eu que fiz Quando eu tava meio boa Das vistas Agora eu não tô muito Mexendo com costura Aqui foi eu que fiz Esse negocinho aqui ó Tá bem velhinho Poeiradão véi Pra pôr Coisa Eu fazia bastante coisa Aqui Essa mesinha Eu ia encapar ela aqui né Era uma sapateira Aí meu esposo Falou pra deixar quieto Que ele vai comprar Um coisinho de pôr Aí eu deixei quieto Isso aí é só Essa papel toda Então ficou meio colorido Essa bolsinha Essa última aqui Foi eu que fiz também Essa bolsinha Foi eu que fiz Pra colocar as coisas de foto Tô assim Limpei meio por cima Na verdade Porque Porque eu tava com muita dor de cabeça Gente Tá com muita dor de cabeça Aí eu tive Que meu esposo chegou E tá dando de vômito de mim Aí eu tive que tomar um remédio Pra dor de cabeça E deitar um pouquinho Pra ver se passar Vai dar uma passada Mas tá querendo voltar de novo Não sei o que Acaba o efeito remédio Já Já volta Então Eu vou finalizar Com vocês aqui Tá Você viu Meu esposo falou Oi com vocês Rapidinho Ele é vergonhoso Tem vergonha mesmo Não é muito de falar Fala pouco Né Mas o pouco Que ele fala É com qualidade Fala pouco Então é assim Ó Aqui é cheio de coisa A da minha aqui Ó De coisa Porque já tá tarde Então vocês Vendo o horário aqui Dá até pra você ver na loja Já é 8h54 Né Era pra já ter finalizado Porque isso foi mais Pra arrumar o guarda-roupa Mesmo aqui Viu Mas é porque eu tava Com muita dor de cabeça E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Fique com Deus E Até o próximo vídeo Se o senhor nos Permitir Beijo Sibai